Galera, acho que você sabe que o Brick Heaven atualiza toda semana Na verdade mudou e tá atualizando aqui, na verdade, a cada duas semanas Uma semana sim, uma semana não Mas o que muita gente não sabe é que vai lançar uma nova atualização do Brick Heaven Que lança todo ano e você não percebeu Uma atualização que atrasou, que já era pra ter lançado, mas vai lançar Nessa sexta-feira eu vou mostrar pra vocês o que vai ser, sabe? Que vai ser simplesmente muito doido e vai ter muita coisa que vai lançar, sabe? Mas galera, tô vindo aqui na frente porque, como de costume, tá acontecendo aqui uma coisa muito doida aqui no Roblox Porque galera, acho que exatamente que doido é ter um jogador aqui não dormindo aqui do nada aqui no Roblox Não, perguntei que o Ed dormindo, que do nada ele tá dormindo aqui no Roblox muito mais cara Ele disse ali, é verão bro, aproveita Ah tá, ali que tá acontecendo a coisa Eu pensei que era desse lado, mas na verdade é desse outro lado Que tá acontecendo aqui uma coisa muito bizarra, sabe? Galera, olha só o que tá acontecendo aqui no Roblox Não, os jogadores tão brigando aqui muito mais Ele disse que bananas são melhores que você, cabeça de banana Não, cabeça de cone, fio, isso que é bizarro, tá? Não, porque eles tão brigando aqui no Roblox, eu não sei Mas o jogador aqui tá chorando, sabe? Fio, não sei se eu devia intervir nisso aqui não, sabe? Ele disse ali, você, e você? Ah, você é normal? Então tá tudo bem É, eu sou normal, tenho basicamente personagem meu, normal aqui do Roblox Mas cara, isso aqui não faz sentido não, sabe? Isso aqui que ele falou e muito mais, cara Eu só disse que bizarro Não, porque um banana falando mal aqui do cone Que não fez absolutamente nada, até onde eu sei Ele disse que é briga com ele Tá, ele quer briga, doido Então, seguinte Briga aqui do Vader, doido E ele disse ali, você acha que você é quem? Galera, quer saber? Eu vou usar um avatar secreto aqui do Roblox Seguinte, exatamente esse aqui no Brick Heaven Aí, perfeito, tamo aqui na mesma altura E vem, quero ver ele falar mal de mim, sabe? Doido, ele tá rindo ali Diz ali, você acha que alguém na vida? Olha, galera, quer saber? Eu não ia fazer isso aqui não Eu tava pensando que ia fazer, mas eu não vou não Galera, eu vou pegar exatamente da direita uma banana Sim, uma banana na frente do banana Aqui, ó, peguei, doido Não, simplesmente peguei aqui e comia banana Ele disse ali, não, não faça isso Ele começou aqui a simplesmente Não ficar doidão aqui, muito mais doido É, muito mais doido Olha só o tanto de doidos que eu disse, né? Eu disse simplesmente muito mesmo a palavra doido Ele disse ali, isso, fez o certo Agora vamos pra festa Galera, eu não iria nessa não, mas Olha, falou aí o jogador Porque simplesmente ele foi, tipo, desumilde Eu não vou deixar esse aqui barato não, tá? Depois eu voltei pra me vingar dele Ué, que isso? Não é impressão minha? Ele tá segurando aqui o item Uma sniper É, só que essa sniper Não deu muito certo não, tá? Ele basicamente mira aqui De um jeito tudo esquisito Não, tá bom, né? O jogador doidão E vem, parece que tá tendo aqui uma festa gigante aqui no Roblox Eles nem sequer me convidaram, sabe? Mas, galera, eu tô vindo aqui pra participar disso no Roblox Não porque tem um jogador bem nessa parte do Roblox Que acho que é o dono da festa Eu disse que é festa, eu quero ir também, doido Inclusive, eu tô muito alto aqui no Roblox É, ele disse ali, eu também Então, né, geral que é vir nessa aqui no Roblox E ele disse ali, vamos É, vamos nessa, doido Não, simplesmente vai ter uma festa do nada aqui no Roblox Que aparentemente vai ser nesse carro Tá, simplesmente, doido Começou aqui uma festa ao vivo aqui nesse carro Galera, isso que vai ser melhor do que eu pensava, sabe? Não, simplesmente muito melhor Porque, doido Eu tô numa piscina ambulante Que, inclusive Galera, ele tá voltando aqui atrás Olha, vai ter que voltar aí de E Porque de frente dá não, sabe? Ele tá tentando vir aqui de frente Mas, cara, é só de E, sabe? Aí, perfeito Deu certo aqui, muito mais É, ele conseguiu, né? Não, da hora desse carro É que ele tá na velocidade máxima Olha só a velocidade disto aqui, sabe? Mas ele colocou velocidade máxima Em um carro doidão aqui do Roblox Tá vindo aqui do lado Muito mais, bem nesse parte E, é, bateu, né? Meu Deus, galera Ele dirige aqui muito mal, sabe? E, vem, ele disse ali Ué, que isso é os inimigos Ué, inimigos Não tem um carro vermelho Vindo exatamente aqui Que, é, bateu E simplesmente fez o carro dele Puta que o normal, sabe? É, ou seja Ele devia agradecer aqui o jogador Porque, não, ele salvou, né? Simplesmente nos salvou aqui do Roblox Mas, galera, é o seguinte Porque ele disse inimigo, vem, sério mesmo E ele disse ali Vamos X1, seu hashtags Fim, olha só o que ele tá falando, né? Simplesmente tá Não, brigando aqui com o jogador aqui Mas, eles têm a mesma camisa São tudo aqui vermelho Muito mais, galera Olha, esquisito, né? Ele disse ali Foi mal, mas Eu vou ter que sair da festa Pera, tá falando sério? Galera, ele saiu daqui Pegou exatamente esse carro Que parece que os dois Que vão em X1, sabe? Tá, isso aqui é bizarro É basicamente o azul Versus o time vermelho Que é basicamente o inimigo dele Ele disse que dessa vez Valendo tudo Mas, galera, sério Eu não tô entendendo o que que... Não, o que que é isso, sabe? O que que tá acontecendo aqui? Muito mais, tá simplesmente bizarro E vem, ele perguntou aqui Posso entrar? É, ele levantou aqui, galera Acho que ele vai ser uma pessoa tão boa Não, porque julgando aqui Pelo jeito que ele... Não, que tá o rosto dele Muito mais, que tá doidão Acho que ele vai ser uma pessoa boa Não, sabe? Ele disse, ele faz a Kony Não, olha só que bizarro, né? Simplesmente uma briga Sem sentido, mas Volta aqui ao normal Um avatar aqui Que é exatamente esse Vou pegar aqui simplesmente meu carro Que vai ser exatamente Esse aqui, ó, tá vendo? Eu vou em X1 contra os jogadores, né? Não, contra os dois aqui Muito mais Olha, vem cá, doido E vamos aqui Eu versus você versus você Quem vencer vai ser basicamente o rei, sabe? Eu disse que vamos nós três, doido Não, vamos ver aqui Se eles têm coragem de ver nessa Muito mais, cara E vem, o jogador tá rindo ali Ele disse ali Acho que vai vencer Não, dos dois Eu tenho certeza que eu vou Eu disse que eu abriviu dois frangos Não, eu disse isso, galera Eu tô sendo aqui desumilde Porque eles também são Não, eles estão sendo aqui muito desumilde Então, galera Eu vou basicamente retribuir E ser também desumilde, sabe? Galera, eles estão voltando aqui Pra basicamente vir aqui Corrida muito mais que Vai ser lá atrás Então, galera Eu tô vindo aqui também, sabe? Tô vindo aqui bem nessa parte do Roblox Que bom Eu não sei muito bem Onde é que vai ser não, tá? Nossa, eu bati demais Tá, vencer mesmo Acho que não era bem assim Que era pra fazer Mas, galera Ele tá vindo aqui nessa parte Bem essa aqui no Roblox Que aparentemente vai ser aqui, né? Galera, mas seguinte Eu tenho certeza que eu vou vencer Porque não é tão difícil assim, galera De vencer os jogadores Muito mais Na verdade, é bem mais fácil Do que parece Aí, o outro tá chegando aqui Aos poucos, né? Não, eu tô vendo o carro azul Chegando aqui muito mais No meio do mato lá Eu tinha visto ele Não, tudo bugado, né? Mas, galera Eu tô pronto aqui pra começar E, vem É, parece que os jogadores também Ele disse ali Vai pro lado Tá, vamos chegar aqui do lado, galera Eu tô bem nessa parte do Roblox Olha, essa corrida aqui Já tá vencido, tá, vem? Já temos aqui o vencedor Que vai ser exatamente eu Mas, galera Deixa eu voltar aqui atrás Porque aqui é basicamente sorte Não, pra você que não sabe Aqui tem uma barreira invisível Que basicamente deixa o carro reto, sabe? Não, literalmente Parece que o jogador chegou aqui também Ele disse ali Acho que eu não sei desse método secreto É, parece que ele também sabe Ou talvez ele tá fingindo que sabe, né? Não sei Não, não tem como saber se de fato ele sabe ou não sabe Mas, sabe, ele deve saber Eu falei sabe seis vezes Galera, parece que começou Doido, teve nem esse cara contador E simplesmente começou, sabe? Mas, olha Eu tô vindo aqui na frente É, parece que nós temos aqui o vencedor Bem óbvio Aqui no Roblox É, talvez não muito, né? Meu Deus, galera Simplesmente perdi Não, deu um jeito simplesmente Muito feio, muito mais Tanto que Até ele disse ali Meu Deus Doido, mas seguinte Vou querer revanche Porque, olha Isso aqui não faz sentido não, sabe? É, ele veio aqui E disse ali muito ruim Doido, mas seguinte Eu vou pegar aqui um carro melhor Eu vou ver aqui se eles têm coragem Tipo, a mesma coisa que eles falaram, sabe? Olha, eu peguei exatamente esse Eu disse que vamos de novo Se tiver coragem Eu vou ver aqui se ele tem coragem Muito mais que Acho que não tem não, tá? Ele disse ali Eu vou indo Isso não é pra mim, não É, parece que o jogador Vai voltar aqui na casa dele Porque ele percebeu Que isso aqui tá Simplesmente escalando Mas escalando muito mesmo Essa briga, sabe? Ele disse ali Vamos então Valendo agora você Ele disse ali Vai doar tudo que tem pra gente Dinheiro E até mesmo aí Robux Falei Infelizmente Eu não vou não, sabe? Porque eu vou vencer Não vou nem sequer precisar Tipo, me preocupar com isso Do que não, sabe? Eu vou só vencer aqui Muito mais E quem é aqui meu dinheiro, sabe? Galera, os três Estou bem nessa parte do Roblox E pensava que eles não sabiam Dessa aqui não Desse segredo Que dá pra simplesmente acelerar aqui Tipo, reto Usando que essa barreira é invisível Mas parece que eles sabem, né? De alguma forma Eles sabem Mas galera, tem um problema, sabe? Porque ele entorta Quando ele sai daqui Então galera, vou ter que ter cuidado Porque, bom Não vai ser fácil de fazer isso Que funcionar, sabe? É tanto que eu bati aqui no carro Ele disse já Olha, parece que começou isso Galera Eu tô vindo aqui na frente Olha, o carro tá perfeitamente reto E simplesmente É, talvez Isso aqui não seja muito bom, não, sabe? Não, ele bateu Meu Deus, galera Os dois bateram E a chance perfeita De simplesmente vencer, sabe? Olha, bate nele de novo Não, simplesmente Eu fiz ele perder, sabe? Galera, literalmente Eu fiz o jogador perder, sabe? O outro lá Ele bateu sozinho Literalmente bateu sozinho, sabe? Ele disse ele Perdemos Então vamos doar tudo pra ele É verdade, tá? Vai ter que doar aí Muito mais Ele disse ali Não vou não Mas ele tá simplesmente saindo aqui, galera Não, olha só que bizarro Simplesmente Ele saiu daqui correndo Muito mais Pena esse parte do Roblox É, tá bom, né? Parece que ele não quer doar aqui As coisas que ele tem pra mim Mesmo depois de eu vencer E ele mesmo aqui ter falado Que é doar, sabe? Ele disse ali Venha, vamos doar nossas casas e carros Olha, não vou querer não, sabe? Ele disse que quero não, doido Não, porque de fato Tá tudo bem Muito mais, cara Eles provaram que de fato São pessoas aqui do bem, sabe? Ele disse ali Obrigado Se precisar de ajuda um dia Iremos ajudar Galera Simplesmente consegui favores do jogador Que eles vão me ajudar aqui Caso eu precise de ajuda um dia, sabe? Ele disse ali Vamos retribuir um dia o favor É, basicamente Eles querem devolver o favor Não quero ajudar eles muito mais Eles querem me ajudar de volta De alguma forma, sabe? Mas galera Estão saindo aqui muito mais E pra você que não sabe, galera A atualização que vai lançar no Brick Heaven Pera, deixa eu ver eles saindo voando aqui, galera Vem, parece que eles vão sair voando Bem nessa parte do Roblox Mas galera A atualização que vai lançar no Brick Heaven Fica exatamente aqui na frente Eu vou ter que voltar aqui perto do parque Na verdade, minha casa é do Roblox Porque tem uma coisa muito doida Mas que isso? Basicamente eles trocaram a casa Pera, vou tentar pular essa parte do Roblox Pra ver se eu vou conseguir, sabe? Mas galera Obviamente que não dá pra usar esse meu carro Porque não vai dar certo Então eu vou pegar exatamente aqui o outro Que vai ser exatamente Esse aqui, ó, tá vendo? Galera Se isso do que der certo Vai ser simplesmente genial Pra ver aqui a reação dos jogadores, né? Olha 3, 2, 1 e Já Tá, começou aqui, galera Mas é, entortou sem querer Galera Eu vou sair voando aqui O que custar, sabe? Aí, perfeito Deu certo, galera É, tá um pouco torto Dá pra perceber que ele tá passando aqui do lado Mas galera Vendo bem aqui, doido Simplesmente sair voando aqui Em cima, tá, véi? Meu Deus, cara Não é impressão minha? Ou eles tão pegando aqui basicamente um foguete Essa casa do Roblox? É, eu caí, né? Mas galera Eles tão vindo aqui bem nesse parte E vem Tá bizarro Simplesmente pegando ali o foguete Mas galera Seguinte Eu tô voltando aqui E... É, tem um jogador vindo aqui também, sabe? Não, eu quero pegar minha casa do Roblox Que vai ser exatamente aqui, tá vendo? Não, deixa eu pegar minha casa Que vai ser exatamente essa Ele disse ali Quero ver atualização também Ah, tá Ele também quer ver atualização, doido É, parece que Olha Não, tem banana vindo aqui atrás Que... Não, você não vai falar que Tu também quer ver nessa aqui no Roblox? Galera Simplesmente eles chegaram aqui Ele disse ali Eu também É só falta aqui o cone Que parece que não veio, né? É, na verdade Veio, doido Mas ele também chegou aqui Ele disse ali Queremos atualização Então galera É o seguinte Vou mostrar pra eles aqui Como é que tá a atualização no Brick Ave Muito mais Vamos lá, doido Fica aqui nesse meu carro Que é simplesmente gigante É, vamos lá, doido Galera Atualização pra você que não sabe Vai ser bem nessa parte do Roblox Ele disse que me ajuda a fazer o avatar Até ele que ajuda em fazer o avatar, doido Não, deixa eu voltar aqui atrás Mas galera Atualização fica bem nessa parte do Roblox Mas galera Inclusive tem uma nova casa aqui Que... Eu não sei de que pessoa que é essa não, tá? Mas atualização pra você que não sabe Exatamente que E tem muita coisa que vai lançar Que foi vazado, sabe? Que eu vou mostrar pra vocês Mas galera É o seguinte Eu tenho uma missão pro jogador aqui Pra alguém Ajudar ele a fazer o avatar, sabe? Eu disse que alguém Ajuda ele a fazer o avatar, doido Não porque o jogador precisa que dê ajuda E... É um jogador de cone Ele quer ajuda muito mais Ele disse ali Não posso E outro disse ali Queremos atualização E um deles que quer ajudar o cone Então galera Parece que eu mesmo Que vou ter que nessa Mas o que aconteceu que ele vê aqui do nada Bem nessa parte do Roblox Ele disse ali Eu ajudo ele virar que nem eu Galera É um jogador simplesmente doido Ele é muito doido mesmo O rosto dele aqui Muito mais Já disse que ele é muito doido Então olha Eu não ia deixar não Mas olha Ele que decide, sabe? E ele disse ali Ok Meu Deus galera Eu simplesmente Ele vai ajudar aqui a fazer o avatar dele Que eu tenho certeza Que vai ficar muito doido, sabe? Mas galera Vamos voltar aqui atrás Pra ver aqui mais ou menos Atualização muito mais Que vai lançar aqui Galera Pra você que não sabe A atualização que vai lançar do Brick Heaven É chamada de Summer Update Ou seja Atualização de Verão Não é que isso? Não tem Skyline aqui do nada É que tá me seguindo aqui no Roblox Doido, mas seguinte Me seguindo vai não, tá? Não é porque eu tô voltando aqui atrás Olha, falou Não, simplesmente estou saindo aqui Tem um jeito genial aqui no Roblox Escapei aqui do jogador De um jeito bem diferente Mas galera Meu carro Ele tá torto, né? Simplesmente o pneu de trás Tá esquisito E olha só quem tá vindo, né? Simplesmente Meu Deus Tá isso que foi genial, sabe? Eu acabei de ver uma coisa Muito doida acontecendo aqui Mas galera Que jogador quer vencer mesmo? Não é porque ele tá vindo aqui do nada Ele disse aí Olha o segredo que se fazer Ué, segredo? Ele disse ali Tem que sair do carro Olha, eu não sei não, viu? Galera, esse aqui não parece Tudo bem não, sabe? Não vou sair daqui, sabe? Porque parece que isso daí Ele tá tentando aqui pegar meu dinheiro Ou algo do tipo Mas que jogador vencer mesmo Não porque ele tá me seguindo aqui no Roblox E é, capotei, sabe? Não, deixa eu voltar aqui, sabe? Meu Deus Ele chegou aqui Não, ele tá simplesmente vindo aqui atrás de mim Mas galera Eu vou ter um jeito de fugir dele Desse jeito aqui no Roblox Não, eu tô vindo aqui Muito mais pro carro dele Tenho certeza que não vai subir aqui não É, nem escrever o meu, né? Mas galera, pra você que não sabe A atualização que vai lançar no Brick Heaven É bem simples Eu tô aqui no Roblox Studio Que é basicamente o mapa do Brick Heaven Que inclusive tem uma versão a mais Que se você não sabe Foi eu tipo que fiz isso daqui Mas galera, vindo aqui Bem nessa parte do Roblox Nós temos aqui a montanha do Brick Heaven Mas pra você que não sabe Todo ano Há mais ou menos 3 anos atrás Tem uma coisa que lança aqui Toda vez na atualização de verão E também Tem uma coisa nova que é adicionada no mapa Toda vez que o Brick Heaven atualiza Ou seja Vai lançar aqui uma coisa nova no mapa Bem nessa parte E também uma outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Mas pra você que não sabe O que vai chegar aqui nessa parte Muito mais Vindo aqui no meu canal no YouTube E pesquisando aqui verão Vai aparecer isso daqui Que é basicamente A atualização que vai lançar, sabe? Que basicamente avançando aqui um pouco Galera, dá pra perceber Que tem essa parte aqui atrás Muito mais Que é bem interessante, sabe? É simplesmente uma É como se fosse um escorregador gigante De água Só que tem mais, tá? Não é só isso que vai lançar não Na verdade Tem muita coisa nova que vai lançar Aqui no mapa do Brick Heaven Que eu vou mostrar pra vocês, sabe? Mas galera, o que tá acontecendo aqui, véi? Não, ele disse ali Se você não sair do carro Seu amigo já era Então é do seguinte Eu vou sair daqui Não porque Olha só o que ele tá fazendo, né? Simplesmente ele tá Ele tá rendendo aqui Geral aqui no Roblox E ele disse ali Você, você se lembra de mim? Olha, o jogador aqui Acho que não, tá Não, pera Na verdade, o cabelo E o rosto Eu lembro, sabe? Ele é basicamente o dono daquela casa Tá vendo? Aquela casa ali atrás É basicamente ele Não porque o que ele tá fazendo Não faz sentido É simplesmente bizarro Não, essa parte tá abrindo Exatamente aqui Não, tá zoando que eles tão vindo aqui Pra me resgatar, doido Meu Deus, cara Galera, simplesmente Ele tá saindo aqui Bem nessa parte Ele disse ali Vem, entra aqui Não, eu tô indo, sabe? Tô levantando aqui a mão Pra evitar problemas Eu tô vindo aqui, sabe? Do jeito que ele pediu, cara Bem nessa parte aqui de trás Mas, galera É o seguinte Tem um problema Ele vai conseguir sair daqui Não, tá? Não porque simplesmente Aquele jogador tá vindo aqui Eu acho Não, dá pra ver um pouco dele Mas não muito, sabe? Galera, é o seguinte Ele saiu do carro Ele pegou um binóculos E tá vindo aqui Que tem um jogador vindo aqui, sabe? Olha, tá vendo, doido? Ele tá chegando aqui Muito mais Eu fosse você Eu sairei daí, viu? Sério mesmo? Não porque, galera Aquele avião Mas, galera Aquele avião Simplesmente Ele tá no ar, sabe? Ou seja Você nunca vai conseguir Escapar dele, não, sabe? É, a não ser que ele vá Embaixo de uma ponte Porque, galera O avião Não tem visão Embaixo da ponte, sabe? Ou seja Ele acabou de fazer uma estratégia Que eu tô começando a achar Que vai funcionar, sabe? Galera, será que ele viu? Ele tá bem nessa parte do Roblox Tentando achar aqui Onde é que ele tá É muito mais Mas, doido Simplesmente Ele tá embaixo da ponte, sabe? É, e parece que ele não sabe, né? Ele tá passando aqui Muito mais Não sabe onde é que eu tô Inclusive os jogadores Saíram daqui, né? Mas, galera Pra você que não sabe Além daquela Daquele escorregador gigante Que vai lançar aqui Tem algumas coisas Muito tops que vão lançar Que eu tenho certeza que vão, sabe? É, o jogador tá de olho aqui Pra ver onde é que ele vai sair Muito mais Mas, galera Simplesmente Ele não tá achando aqui a gente, sabe? Mas, galera Ele diz ali, vai atrás Vem logo Vem seguinte Levantei a mão pra evitar problemas Mas porque ele pegou um caminhão, véi Sério mesmo? Não, do nada Ele pegou aqui um caminhão Mas, galera Ele abriu bem essa parte E, véi Não, simplesmente Eu vou ter que entrar aqui dentro Mas, galera Eu vou dar um jeito de sair daqui Tipo, assim que ele se esquecer Que eu tô aqui dentro, véi Vou sair daqui, sabe? As bem que eu não preciso não, tá? Basicamente aquele jogador tá de olho Aquele avião Muito mais Mas, galera Não, será que ele tá tão de olho assim mesmo? Não, eu tô vendo aqui E, doido Simplesmente ele tá parado Ele não sabe onde é que eu tô, sabe? Tentando aqui descobrir onde é que eu tô É muito mais Mas, galera Tá, isso daqui é péssimo, tá? Vem Não, simplesmente muito ruim Mas, doido Seguinte Tem esse item aqui dentro Que, olha Acho que eu vou pegar, tá? Que talvez isso aqui visse importante, sabe? Mas, olha Ele tá avançando aqui na frente Mas, doido Tá simplesmente bizarro, sabe? Galera Mas, ele viu bem nesse parte do Roblox E ele disse Ele saia Olha, só que eu tenho um problema O que ele não sabe É que eu tenho simplesmente mais sniper Não, olha só que eu tenho, né? Simplesmente Mais sniper gigante aqui no Roblox Não, eu quero ver o que ele vai fazer, sabe? Simplesmente não tem o que fazer aqui no Roblox Mas, galera É o seguinte Parece que tem um policial vindo aqui me salvar Finalmente ele chegou, sabe? Não, pera Na verdade Doido Ele veio aqui pra me prender Doido Mas, eu não fiz absolutamente nada E nesse parte do Roblox Bem, acho que ele percebeu que simplesmente Não, eu tô numa situação muito ruim, sabe? Mas, galera É o seguinte O que ele tá fazendo, velho Que ele tá voando aqui Abaixando muito mais Ele diz ali Eu vou passar e entre Só terá uma chance Ah, tá, entendi, sabe? Ele diz ali Abaixa Prende ele logo o policial Doido Seguinte Tem uma missão que eu tenho que fazer Que é o seguinte Aquele jogador tá vindo aqui Não, eu vou entrar aqui dentro, galera Cuxa O que custar, sabe? Aí, perfeito, né? Deu certo, galera Simplesmente ele saiu daqui Não, deu jeito genião Aqui no Roblox, né? Doido, mas vamos em uma ilha Eu disse que ele é doido Porque é o único local Que a gente tá seguro Aqui no Roblox Mas, galera Pra você que não sabe A atualização que vai lançar Aqui no Brick Heaven Além dessa coisa de verão Que vai voltar Também vai ter novos props Exatamente esse daqui da direita, galera Tá vendo? Vai lançar muita coisa de verão, sabe? É, parece que ele tá vindo aqui, doido Tá vendo? É aquele mesmo jogador de vermelho De antes, sabe? E de fato ele me salvou, sabe? Mas, galera Vai lançar um item novo da direita De verão Provavelmente palmeiras De praia Muito mais Árvores de praia Que vai lançar, sabe? Vai ter muita coisa doida Que vai lançar Mas, galera Pegar exatamente a minha mansão Vai ser bem essa É, parece que o jogador tá vindo aqui Doido, mas deixem seu jato aí Na minha casa De decoração, sabe? Que com certeza vai ser muito top Mas, galera Ele tá voltando aqui Não me carrega aí, sabe? Que... É, não conseguiu Não tô chegando aqui muito mais É isso aí, doido Ele disse aí Mudou o avatar logo Não tem pra que mudar o avatar, não Não tem não, sabe? Eu perguntei por quê Só pra saber, né? Ele disse ali Eles vão te perseguir Até achar você Não, isso daí talvez seja verdade Mas, eu duvido muito mesmo Que eles saibam que Eu tô morando aqui, sabe? É, ou talvez eles sabem, né? Galera, eles estão vindo aqui Bem nesse parte E acho que eles sabem aqui Um pouco mais do que eles deviam saber, né? É, de novo falei aqui Sabe 20 vezes Não, literalmente E vem, ele pegou um barco Galera, mas, olha Você sabe que barco Não dá pra perseguir esse jato aqui De forma alguma, sabe? Mas, galera Vou deletar essa casa Assim que eles entram aqui dentro Aí, deletei, sabe? Meu Deus Galera, vou ter que sair daqui correndo Imediatamente, sabe? Eu, sem querer Estrague aqui nossa estratégia Aí, peguei esse jato É, ele veio aqui, doido Mas, galera Vamos sair daqui, sabe? Não, porque eles estão bem naquela parte Meu Deus Tá, conseguimos sair daqui a tempo, galera Mas, na minha cabeça Eu pensei que essa estratégia ia funcionar Mas, parece que não, sabe? É, a gente caiu do jeito esquisito Mas, galera Quer saber? Eu vou voltar aqui na minha casa do Roblox Tem um jeito bem diferente aqui no Roblox Ó, eu vou pular essa parte Não, pulei aqui Muito mais Eu tenho certeza que Se ele estivesse me perseguindo Não tá mais não, né? Mas, doido Vem cá, sabe? Vou carregar ele aqui no Roblox Vou teleportar aqui, sabe? Ei, perfeito, né? Voltei aqui em casa Inclusive, tem um jogador aqui dormindo do nada Que até ali disse ali Oxi Então, né? Simplesmente voltamos aqui, doido Escapamos aqui da polícia Mas, galera Na atualização passada do Brick Heaven De verão do ano passado Lançou basicamente essa casa Exatamente essa na direita Que é basicamente uma casa de praia Então, vem É muito provável que vai lançar uma nova casa no Brick Heaven Levando em consideração que, vem As últimas atualizações Não lançou casas novas Lançou basicamente pets Lançou também basicamente... Pera, o que mais? Ah, tá verdade Os piratas aqui da direita Então, galera É bem óbvio que na próxima atualização Vai lançar aqui, simplesmente Uma casa de praia Galera, mas seguinte Parece que os jogadores voltaram aqui Ele disse ali Mudei de avatar Eu era o Kony Até ali, basicamente era o Kony Galera, mas ele mudou aqui completamente, sabe? Não vou ter que ir um avatar ao normal Basicamente pequeno aqui Muito mais doido Ei, simplesmente geral tá aqui Ele disse ali Apertece que ele é enter Dar o books grátis Ei, ele disse ali Você acha que eu caio nessa... Nessa palhaçada? Ele ficou bravo, né? É, só que parece que teve um ki Não, que de fato Ele caiu, tá ligado? Ele disse ali Meu Deus Não, tá vendo? O jogador do Kony Simplesmente saiu Não por causa dele, sabe? É, parece que o jogador aqui Não, doidão Não ficou muito feliz, não, sabe? E disse ali Você me paga Galera, simplesmente Tá vindo aqui atrás dele Tá bom assortir pros dois Porque, olha Diz que com certeza Não é muito bom, não, sabe? Mas galera Pra você que não sabe A data da atualização É basicamente no dia do verão Dos Estados Unidos Que basicamente É do dia 20 de junho Até o dia 22 de setembro Ou seja Já começou, tá, véi? Já começou o verão dos Estados Unidos É só uma questão de tempo Até a atualização de verão Lançar, sabe? Ou seja, na sexta-feira E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox É só clicar no botão Seja membro Que daí Vou te adicionar aqui no Roblox E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox E vem se quiser me adicionar aqui no Roblox